Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje gravando com vocês a terceira parte do vídeo falando sobre o bug da bateria do Xiaomi Poco F5. Recentemente várias pessoas reclamaram que o aparelho aumentou muito o consumo da bateria após a atualização. Fica no vídeo até o final que eu vou te falar qual a atualização e o que você deve fazer para resolver de uma vez por todas esse problema. Se liga aí! Fala pessoal, dando continuidade ao vídeo, vamos lá, confirmando aqui o modelo do aparelho, vamos lá. Xiaomi Poco F5, nós estamos na versão 14.08. Aqui eu tenho a versão com 256 GB e 12 GB de memória RAM, confirmando aqui novamente. Como vocês podem ver, 12 GB de memória RAM mais 7 RAM virtual. Lembrando que isso daqui também aumenta o consumo de bateria, gente. Se você puder deixar somente no 12 RAM e voltar com a sua memória normal, somente os 12, não os A19, eu senti também que o consumo de bateria melhorou. Como eu não sou um usuário tão intenso assim, eu consigo me virar bem com esses 19 GB, até porque esse processador é gastão. Porém, aconteceu algumas coisas que eu vou contar para vocês nesse vídeo. De momento, assim, eu vou falar só o básico do básico, porque tudo já foi dito nos outros vídeos. E os links dos outros vídeos, do primeiro e segundo vídeo, vão estar na descrição do vídeo. Em primeiro lugar, o básico de tudo é nunca use o brilho no médio ou no máximo. Use sempre o brilho no mínimo. Não use o Wi-Fi na rua. Prefira sempre usar o modo de economia de bateria. Desliga o localizador. Não deixe também as notícias aqui do Google Ativas. Enfim, tudo isso daí você pode mexer nas configurações. Descobrir se tem algum tipo de aplicativo roubando aí a sua bateria. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer em primeiro lugar? Nós vamos voltar aqui com a memória. Como volta com a memória, Charles? Eu já esqueci. Vamos lá que eu vou te explicar aqui. Vamos lá em configurações adicionais. Nós vamos até a extensão de memória. E aqui nós vamos clicar em desativado. Clicou em desativado aqui. Ele vai pedir para reiniciar o seu dispositivo. E ele vai reiniciar. Vai ficar somente com 12 GB de RAM em vez de 19. Ou você pode também, caso você não queira, você pode diminuir para 3, para 5. Eu aconselho a desativar direto. E se o seu aparelho for 8 RAM, você vai ficar trabalhando só com 8 RAM. Que também é mais do que suficiente para a maioria das tarefas. Pessoal, e novamente recordando uma dica que funciona bastante. Que eu já coloquei também em outros vídeos, tá? É sempre você vai aqui em configuração. Depois você vai até app's, tá? Lembrando que esse tipo de resolução serve para alto-falante, serve para gasto de bateria. Serve para bugs no sensor de proximidade também. E aí em seguida você vai em gerenciar app's. E aí em seguida você vai até telefone, tá? Você vai dar aqui um meio que um reset aqui. Você vai limpar. Vamos achar aqui o telefone. Telefone. E você vai limpar todos os dados, tá? Isso aqui vai excluir qualquer resquício que tenha ficado no seu aparelho. De algum aplicativo baixado. Enfim, de vírus. Muita coisa costuma resolver, tá? Resolve aí uma boa parte dos problemas. Mas não é garantido. Logicamente que eu não sei qual tipo de problema que você está enfrentando. Mas esse vídeo é focado aí no problema do bug da bateria. Que o consumo aumentou bastante. Clicou aqui limpar cachê. Limpou cachê. Ou você pode também clicar limpar todos os dados. E aí tudo ficou limpinho aqui no seu telefone. Mas você não vai perder seus contatos. Não vai perder a memória. Não vai perder nada, tá? Não vai sumir nada. Apenas uma limpeza que resolve bastante coisa. Pessoal, se você já atualizou o seu aparelho para a versão 14.08. Eu aconselho você a atualizar o aparelho. Assim que a Xiaomi mandar a nova atualização. Provavelmente já vai vir com o HyperOS. Que é a nova interface da Xiaomi. Se você está na 14.05. Eu falo para você. Não atualize para a 14.08, tá? O carregador ali carrega exatamente bem rápido. 67 watts, como todo mundo sabe. E mesmo assim, todo mundo sabe que o aparelho ficou mais gastão na 14.08. Eu particularmente não senti essa diferença tão grande. Mas sim, o consumo de bateria aumentou um pouco, tá pessoal? Mas independente de qualquer coisa. Se você tem a versão de 128 GB ou 256 GB. Você nunca estoura a memória. Como vocês estão vendo aqui. Eu tenho 256 GB e tenho 118 GB ocupado, tá? Então isso também é uma dica preciosa. Porque tem gente aí com o aparelho 256. Que está usando 240 GB. E realmente, quando o aparelho começa a abrir tudo. Inicializar tudo ao mesmo tempo. O processador sofre. Apanha para poder reinicializar. Aquele monte de aplicativo. E isso também vai fazer com que aumente o consumo de bateria. Pessoal, essa foi a dica. Não atualize seu aparelho para 14.08. Ou quando tiver duas atualizações pendentes. Você vai pular automaticamente para 14.08. Em seguida, você já vai pular ou para 15. Ou provavelmente para o HyperOS. Que é a nova interface. Novamente falando. Novamente dizendo. Links para primeiro e segundo vídeo. Falando sobre o bug da bateria. Com várias dicas. Eles vão estar na descrição do vídeo. Forte abraço. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.